Você já ouviu falar sobre o exame PPD? Esse teste é essencial no diagnóstico da tuberculose, uma doença que ainda afeta milhões de pessoas no mundo todo. Hoje, vamos explicar tudo sobre o exame PPD, como ele é realizado, quem precisa fazer e o que os resultados significam. Se você quer entender mais sobre o seu corpo e a importância da prevenção de doenças, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Artrite Reumatoide muito além das juntas e compartilhar essas informações valiosas com quem você ama. O que é o exame PPD? O PPD, derivado proteico-purificado, é um exame que testa a presença da infecção pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, o agente causador da tuberculose. Também conhecido como teste de Mantoux ou prova tuberculínica, o PPD é usado principalmente para detectar se uma pessoa já foi exposta à bactéria que causa a tuberculose. O exame PPD mede a resposta do sistema imunológico a uma pequena quantidade de proteínas derivadas da bactéria, injetada logo abaixo da pele. Se o sistema imunológico já foi exposto ao Mycobacterium tuberculosis, ele reage à injeção, criando uma área de inflamação. Como o exame PPD é realizado? O exame é simples e feito em duas etapas. Injeção intradérmica. Um profissional de saúde injeta uma pequena quantidade de PPD logo abaixo da pele, geralmente no antebraço. Isso forma uma pequena elevação na pele, como uma bolha. Leitura do resultado. Após 48 a 72 horas, o paciente deve retornar ao local onde o exame foi realizado para verificar a reação. O profissional de saúde mede o diâmetro da área endurecida, ou induração, para determinar se o teste é positivo ou negativo. O que os resultados significam? Negativo. Se não houver uma reação significativa no local da injeção, geralmente menos de 5 milímetros de induração, o teste é considerado negativo. Isso significa que a pessoa não foi infectada pelo bacilo da tuberculose ou que seu sistema imunológico não respondeu ao teste, o que pode ocorrer em pessoas com imunidade comprometida. Positivo. Se houver uma induração com diâmetro maior que 5 milímetros, o teste é considerado positivo. Isso não significa que a pessoa está com tuberculose ativa, mas indica que ela foi exposta à bactéria em algum momento da vida. Pessoas com infecção latente, sem sintomas, também podem apresentar um resultado positivo. O tamanho da reação que determina um teste positivo pode variar de acordo com o risco do paciente, como em pessoas imunocomprometidas ou em contato próximo com pessoas com tuberculose ativa. Quem deve fazer o exame PPD? O PPD é indicado principalmente para pessoas com suspeita de tuberculose latente ou ativa. Se você tem sintomas como tosse persistente, febre, suores noturnos ou perda de peso, o médico pode pedir o PPD para verificar se há infecção pela bactéria da tuberculose. Indivíduos que tiveram contato com pessoas com tuberculose ativa, aqueles que vivem ou trabalham com alguém que tem tuberculose devem ser testados para saber se foram infectados. Pessoas com condições de saúde que afetam o sistema imunológico, indivíduos com HIV, usuários de medicamentos imunossupressores ou com doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, podem precisar do exame PPD, já que estão em maior risco de desenvolver tuberculose. Profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde que estão expostos ao risco de contrair a doença também precisam ser testados regularmente. Quais são os cuidados após o exame? Não coçar o local da injeção. Coçar ou pressionar a área onde o PPD foi aplicado pode interferir na leitura dos resultados. Retornar no tempo certo. É fundamental voltar para a leitura do teste dentro de 48 a 72 horas. Se você esperar muito tempo, a reação pode desaparecer, tornando o teste inválido. Quando o exame pode dar resultado falso? O exame PPD pode apresentar alguns desafios em certos cenários. Os principais são Falso negativo Em pessoas com um sistema imunológico muito comprometido, como pacientes com HIV ou em uso de medicamentos imunossupressores, o teste pode ser negativo, mesmo que a pessoa tenha tuberculose latente. Falso positivo Pessoas que já receberam a vacina BCG, usada em muitos países para prevenir a tuberculose, podem ter um resultado positivo, mesmo que não tenham infecção ativa ou latente. Isso ocorre porque o PPD pode reagir de forma cruzada com a vacina. Existe algum risco no exame PPD? O PPD é um exame seguro, mas em raros casos pode causar reações alérgicas leves, como vermelhidão ou coceira no local da injeção. Em casos extremamente raros, pode haver uma reação alérgica mais grave. Conclusão O exame PPD é uma ferramenta essencial para o diagnóstico de infecção pela tuberculose, especialmente em pessoas de alto risco. Ele ajuda a identificar a exposição ao bacilo da tuberculose, permitindo o início de tratamentos preventivos, quando necessário, para evitar o desenvolvimento da doença ativa. Gostou de aprender sobre o exame PPD e a sua importância para o diagnóstico da tuberculose? Não deixe de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Inscreva-se no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas e ative o sininho para receber mais vídeos informativos como este. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais e participar do nosso grupo de apoio. Juntos, podemos cuidar da saúde e bem-estar de todos. Até o próximo vídeo!